A batalha oferece desporto e cultura. Cada árvore é única na sua textura, cor, cheio, folhas, flores e frutos. Não tem frente nem costas, crescem para todos os lados, querendo sempre abraçar e acolher todos os que chegam à sua volta. Elas fornecem-nos alimento, ar puro, sombra e muitos materiais com os quais podemos desenvolver e utilizar nas nossas vidas. Estão sempre presente e hoje com a história A Árvore Generosa. Era uma vez uma árvore que amava o menino. E todos os dias o menino vinha, juntava as suas folhas e com elas fazia coroas, imaginando-se-lhe o rei da floresta. Subia ao seu tronco, balançava-se nos seus ramos, comia as suas maçãs, brincavam às escondidas e quando ficava cansado, dormia à sua sombra. O menino amava aquela árvore como ninguém. E a árvore era feliz. Mas o tempo passou. O menino cresceu. E a árvore ficava muitas vezes sozinha. Um dia, o menino veio e a árvore disse-lhe. Anda, menino, anda a subir o meu tronco, balançar-te nos meus ramos, comer maçãs, brincar à minha sombra e ser feliz. Já sou muito crescido para brincar, disse o menino. Quero comprar coisas e divertir-me. Quero dinheiro. Podes dar-me algum dinheiro? Desculpa, disse a árvore. Eu não tenho dinheiro. Só tenho folhas e maçãs. Leva as minhas maçãs, menino. Vende-as na cidade. Então terás dinheiro e serás feliz. E assim, o menino subiu o tronco, colheu as maçãs e levou-as. E a árvore ficou feliz. Mas o menino ficou longe da árvore durante muito tempo. E a árvore ficou muito triste outra vez. Até que um dia, o menino regressou e a árvore, estremecendo de alegria, disse-lhe. Anda, menino, anda a subir o meu tronco, balançar-te nos meus ramos e ser feliz. Estou muito ocupado para subir a árvores, respondeu o menino. Eu quero uma casa para viver. Quero uma mulher e filhos. Para isso preciso de uma casa. Podes dar-me uma casa? Eu não tenho casa, disse a árvore. A floresta é o meu abrigo. Mas corta os meus ramos e constrói a tua casa. Então serás feliz. O menino assim fez. Cortou os ramos e levou-os para construir uma casa. E a árvore ficou feliz. Mas uma vez mais, o menino separou-se da árvore e quando voltou, a árvore sentiu-se tão feliz que mal conseguia falar. Anda, menino, sussurrou ela. Anda a brincar. Estou velho e triste demais para brincar, explicou o menino. Quer um barco que me leve para bem longe daqui. Pode usar-me um barco? Corta o meu tronco e faz um barco, disse a árvore. Assim poderás viajar para longe e ser feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e partiu. E a árvore ficou feliz. Mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou novamente. Desculpa, menino, disse a árvore. Nada mais me resta para te dar. As maçãs já se foram. Os meus dentes são fracos demais para maçãs, explicou o menino. Já não tenho ramos, lamentou a árvore. Também já não tenho idade para me balançar em ramos, respondeu o menino. Não tenho tronco para subires, continuou a árvore. Estou muito cansado para isso, disse o menino. Desculpa, suspira o árvore. Gostava de ter algo para te oferecer. Mas nada me resta. Sou apenas um velho toco. Desculpa. Já não preciso de muita coisa, acrescentou o menino. Só um lugar sossegado onde me possa sentar e descansar. Sinto-me muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, endireitando-se o mais possível. Um velho toco é ótimo para te sentares e descansar. Anda, menino, senta-te. Senta-te e descansa. E foi o que o menino fez. E a árvore ficou feliz. Vitória, vitória. Acaba assim a nossa história. Não se esqueçam. O nosso planeta é a nossa casa. Vamos todos cuidar dele. Boas leituras e até breve.